Isaías capítulo 41 verso 10 está escrito Por isso não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha direita da minha justiça. Não temas porque o Senhor é contigo, não te assombres, não fique espantado diante da crise, diante da luta, diante da pressão a qual provavelmente você esteja vivendo, que está deixando você angustiado, apavorado diante do quadro que você está enfrentando. Mas o Senhor fala para você, não temas porque o Senhor te ajuda. Ele interfere na tua vida, Ele traz o socorro. Então em vez de você olhar para as suas limitações, em vez de você olhar para si mesmo, você vai se apavorar, você vai desistir, você vai retroceder. Mas se você olhar para as promessas de Deus e clamar ao Senhor, Ele te ajuda, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Saiba que o Senhor está bem presente na nossa angústia, Ele quer nos ajudar, Ele quer trazer a direção, Ele quer trazer o alívio, Ele quer desfazer esse mal que aos olhos humanos parece que não tem jeito. Mas Deus, Ele te ajuda, Ele interfere, Ele interage ao teu favor. E o Senhor fala que Ele é contigo, Ele te ajuda, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço. Então no Senhor você tem tudo, você tem todos os recursos para você vencer esse momento difícil, a qual está levando você ao desespero. Mas o Senhor fala, não temas, o Senhor te ajuda, Ele te sustenta, Ele tem o livramento, Deus tem a direção que você precisa. Então não entre em pânico, Deus está no trono, mas é um Deus acessível, bem presente na hora da angústia, que você não confia em homens, mas bendito varão que confia no Senhor, confia no Senhor, espera pelo Senhor, mas com uma atitude de fé, de confiança. Então levanta a cabeça, acode o lombo e marche, e profetiza a palavra, viva a palavra, e certamente você verá o milagre de Deus na tua caminhada. E Filipenses 1,6 está escrito, estou plenamente certo, que aquele que começou uma boa obra, é poderoso para cumprir essa boa obra. Então confia no Senhor, que no tempo oportuno, Deus vai te surpreender, mas esse é o momento que Deus está te dando a oportunidade de você viver pela fé, que você encare essa luta, não como desgraça, e sim como oportunidade, e todas as coisas colaborarão para o teu bem. Saiba que nas lutas, nas adversidades, nas perseguições, Deus foge o nosso caráter, e Deus quer ser glorificado na tua atitude de fé. Então creia, o Senhor diz para você, não temas, eu te ajudo, eu te trago o sustento para que você caminhe nesta caminhada, e não vai faltar recursos, não vai faltar direção, Deus vai suprir as tuas necessidades, e o Senhor fala assim, que Ele é o teu Deus, é um Deus pessoal, é um Deus acessível, um Deus que conhece o teu coração, os teus sonhos, Deus está vendo a tua aflição, mas saiba que Deus não permite prova além, e creia que nesta prova Deus tem o lenitivo, Deus tem o escape que você precisa, e saiba que os sofrimentos não são para comparar com a glória, com aquilo que Deus tem reservado para você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus está preparando para você é algo extraordinário, e o Senhor fala para você que Ele te ajuda, e com a sua mão direita da sua justiça, Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clama dia e noite, embora pareça demorado, saiba que os perseguidores cairão por terra, e você prevalecerá, porque Deus, Ele é um Deus que interage, é um Deus que faz justiça aos seus escolhidos, então não temas, o Senhor te ajuda, não te assombres, porque Ele é teu Deus, Ele está com você, por onde quer que você andar, então marche, ande na presença do Senhor, se consagre, e ore, jejue, e certamente com essas armas poderosas, você vai prevalecer, e quando você entrar na terra prometida, você vai cantar o cântico da vitória, e vai dizer grandes coisas fez o Senhor por mim, que Deus te abençoe com esta palavra, eu profetizo um dia abençoado, uma semana de bênçãos para a sua vida, para a sua família.